O torneio do Poder 2 já começou, e tá pegando fogo. Como a gente viu na parte 1, o Jiren foi simplesmente macetado pelo Goku. No entanto, o que mais chamou a atenção, na verdade, foi o guerreiro do Universo 12, o Bardock. Ele tá tão forte que ele simplesmente já eliminou o Android 17 e o Freeza. No entanto, a batalha contra o Freeza exigiu muito dele, fazendo com que ele fique vulnerável. E é aí que o Goku fica olhando pro seu pai e diz que vai ajudá-lo. E o Goku percebe a situação, e com um olhar sério, se coloca na frente de Bardock protegendo ele. Ele lutou sozinho por seu Universo. Vamos mostrar respeito e deixá-lo se recuperar. Diz Goku, com uma firmeza que não aceita objeção. No entanto, os outros guerreiros não compartilham dessa misericórdia. Dispo e Rito, que estavam lutando juntos, chamam o Universo 3 pra se unir a eles. Eles sabem que se o Bardock se recuperar, ninguém mais será capaz de detê-lo. E os 5 guerreiros restantes do Universo 3 se movem das sombras, se unindo a Dispo e Rito. E agora, um total de 8 guerreiros avançam contra Goku. E o Goku, determinados a eliminar Bardock antes que ele possa se reerguer. E a batalha começa com os guerreiros do Universo 3 se lançando contra ele. Mas o Goku é muito rápido. E o Magikai, com seu corpo maleável, junto de Narirama com seus braços metálicos, tentam envolver o Goku. Porém, o Goku já tá um passo à frente. E sabendo que esses dois são perfeitos como auxílio, Goku apenas os joga pra fora da arena numa velocidade insana. Ou seja, os dois primeiros guerreiros do Universo 3 já foram pro ralo. E os outros quatro guerreiros, Koitsukai, Pantia, Bolarato e Doutor Paparone, perceberam que suas chances contra Goku são praticamente nulas. Eles recuam, trocando olhares e se afastando da luta. Nós vamos usar nossa arma secreta. E nesse momento, Rit e Dispo avançam, aproveitando a distração dos outros guerreiros. E o Dispo, com sua velocidade da luz, circunda o Goku a uma velocidade tão absurda, que o ar ao redor parece distorcido, criando uma série de imagens residuais. E ao mesmo tempo, o Rito ativa seu salto temporal, desaparecendo e reaparecendo em diferentes pontos ao redor de Goku, tentando encontrar uma brecha em sua defesa. Mas o Goku, no entanto, está em seu auge. Seu instinto superior permite que ele antecipe e reaja aos movimentos de ambos, sem nem precisar pensar. Ele desvia facilmente dos ataques de Dispo, que tenta golpeá-lo com socos rápidos e precisos. E cada vez que Dispo pensa ter atingido o Goku, ele percebe que o Goku já não está mais lá. E seu punho simplesmente atravessa o ar vazio. E o Goku estava prestes a finalizar a luta e arremessar Hit e Dispo para fora da arena. Mas de repente, os quatro guerreiros do universo 3 decidem usar sua arma secreta. E em um movimento rápido, eles realizam uma fusão, combinando suas forças para formar o colossal Anirasa. E a arena treme com a chegada desse gigante, cujo poder já havia sido demonstrado no último torneio do poder. Mas agora, ele está muito mais forte. Sua presença é quase sufocante. Anirasa libera uma energia avassaladora, que faz até mesmo os guerreiros mais poderosos tremerem. E a luta começa. E mesmo com o instinto superior ativado, enfrentar Anirasa, Hit e Dispo ao mesmo tempo é uma tarefa monumental. O gigante possui uma força descomunal, e uma resistência quase impenetrável. Enquanto Hit e Dispo continuam a pressionar Goku. Seus movimentos automáticos não são mais suficientes para garantir sua vitória contra esses três adversários simultâneos. Nesse momento, o Broly finalmente desperta. E com os olhos brilhando, seu poder atinge o ápice. E sua aura explode como um vulcão em erupção. O Hit e Dispo até tentam derrubá-lo, mas a resistência do Broly está num nível tão insano que ele mal sente os golpes. E a batalha entre Broly e Anirasa se intensifica. Com ambos lutando de igual para igual, o poder desses dois guerreiros é tão colossal que se aproxima do nível de um deus da destruição. E no final, o Broly consegue jogar o Anirasa para fora da arena. Mas o esforço o deixa completamente exausto. E se aproveitando dessa fraqueza, o Hit tenta desferir um golpe final. Mas o Broly, em um último esforço desesperado, acerta um soco tão poderoso que parece ser capaz de destruir uma estrela. O golpe é tão forte que acaba tirando a vida de Rito. E o Broly cai ao chão, mas é desclassificado por ter tirado a vida de um competidor. Só que então, o Dispo percebe que o Piccolo incrivelmente está batendo em Jiren. E o Jiren parece desmotivado. Além de não ser mais o mais forte de todos, ele também é mais fraco do que o Topo em sua forma de Hakashin. Que por falar nele, está tendo uma revanche contra Vegeta, onde fica evidente que o poder de destruição do Topo superou até mesmo seu deus da destruição vermonte. Então voltamos para Piccolo e Jiren. E o Dispo aparece, tentando reerguer seu companheiro com palavras de incentivo. Mas Piccolo está muito mais forte do que antes, e fica prestes a arremessar Dispo para fora. Só que antes de ir, ele deixa algumas palavras que tocam o coração de Jiren. E de repente, o Jiren libera um kitão imenso e intimidante, que todo mundo para para assistir. Com requintes de crueldade, ele se aproxima de Piccolo. E com o único golpe devastador, o lança para fora da arena. Jiren percebeu que os Saiyajins ficam tão poderosos porque tem algo a proteger. Mas ele, por outro lado, ficou mais fraco por tentar buscar esse mesmo poder através dos laços da amizade. Mas o Jiren não é um Saiyajin. Ele é movido pela busca incessante por poder. E esse poder só vem com a arrogância. A arrogância é o que o transformou em um guerreiro cruel e sedento por batalhas. Mano, esse é o verdadeiro Jiren. E essa é a sua nova transformação. Com Piccolo derrotado, Jiren se volta para seus próximos alvos. Goku e Bardock, os mais fortes do torneio. No entanto, nesse momento, Kefla, a última sobrevivente do Universo 6, surge diante dele. E pra aumentar ainda mais as coisas, o Gohan Bestial também entra na luta. E ambos sabem que se conseguirem derrotar o Jiren, a vitória sobre os outros competidores se tornará muito mais provável. E a batalha que se segue é intensa. Gohan e Kefla trabalhando juntos pra tentar derrubar Jiren. Mas Jiren acaba prevalecendo. E quando tá prestes a jogar os dois pra fora da arena, Kefla entra em desespero, sabendo que vai perder novamente. E o Gohan, ao ver o desespero em seus olhos, toma uma decisão corajosa. Ele arruma uma forma de se sacrificar, desferindo o último ataque em Jiren, que dá a Kefla tempo suficiente pra escapar. E então, o Gohan é eliminado. Mas seu sacrifício permite que Kefla permaneça no torneio. E com Gohan eliminado, Jiren se volta pra aquele que ele considera o verdadeiro desafio. Goku e Bardock. Os dois guerreiros mais poderosos ainda de pé no torneio. E a tensão cresce na arena, enquanto Jiren se aproxima. Determinado a provar de uma vez por todas que ele é o mais forte. E Vegeta e Toppo se encaram em uma batalha épica. Onde ambos empurram seus limites ao extremo. E o Vegeta, mesmo com seu ego superior, vê o adversário Toppo começar a dominar a luta. Desferindo uma sequência de golpes poderosos que deixam Vegeta em uma posição vulnerável. Só que então, o Vegeta pensa em sua família. Sua promessa de sempre proteger e superar seus próprios limites. E esse ódio, essa determinação, faz algo inesperado. Ele canaliza toda essa emoção em seu poder, fazendo com que cresça ainda mais. E o que Toppo não percebe é que a cada golpe que desferia, Vegeta se tornava mais forte. O ego superior de Vegeta, alimentado pelo ódio e pela determinação de proteger quem ama, começa a ultrapassar até mesmo as barreiras do poder de Toppo. E pela primeira vez, o Vegeta supera os poderes de um deus da destruição. E com um grito de furo e poder, Vegeta explode em energia, derrubando o Toppo e provando ser o mais forte. E o Jiren avança sobre Goku, retomando a luta que Goku hesitou em terminar anteriormente. Só que dessa vez, nem mesmo instinto superior é suficiente para salvar o Goku da força esmagadora do Jiren. Porque além do Jiren estar no nível de poder insano, ele está desgastado por conta de sua batalha contra a Nirasa. E enquanto Jiren prepara o seu golpe final, Bardock desperta de seu estado inconsciente, agradecendo silenciosamente ao seu filho. E com um olhar determinado, Bardock revela a Goku que nunca foi atrás dele porque sentia que já tinha recebido a dádiva de sobreviver e encontrar o deus da destruição, Jin. Ele acreditava que não merecia uma segunda chance ao lado de Kakaruto no universo 7. Com essas palavras, Bardock faz algo impensável. Golpeia Goku, surpreendendo a todos na arena. E com um golpe poderoso, o Bardock arremessa a Goku para fora da arena, o eliminando do torneio. Enquanto Goku cai, Bardock, com um olhar sombrio, diz que sua intenção é vencer o torneio e trazer seu filho para o universo 12. Onde ele acredita que Goku possa alcançar seu verdadeiro potencial. E a arena do torneio se torna o palco de uma batalha épica. Entre os quatro guerreiros remanescentes se enfrentam. Kefla, Jiren, Bardock e Vegeta. E o Jiren, agora movido por um ódio intenso contra os Saiyajins, direciona todo o seu poder para Bardock. Para ele, será um prazer esmagar aquele que se autodenomina o lendário Super Saiyajin. E o Bardock, apesar de estar um pouco desgastado, não é facilmente intimidado. E a batalha entre os dois começa feroz. Nesse instante, Kefla viu uma oportunidade de acabar com Bardock, que está de pouco a pouco se recuperando. E com Bardock concentrado em sua recuperação, ela acredita que esse é o momento perfeito para derrubá-lo. Ela se lança contra Bardock, mas suas intenções são interrompidas por uma atitude inesperada. Jiren ataca Kefla sem hesitação, jogando ela para longe. Ele declara que jamais se aliaria a um Saiyajin. E a Kefla cai fora da arena, levando consigo a derrota do Universo 6. E essa atitude, no entanto, cela o destino de Jiren. A covardia demonstrada por ele desperta a fúria de Bardock. O lendário Super Saiyajin não pode tolerar tal traição. E com um novo ímpeto, humilha o Jiren em combate. Golpe após golpe, o Bardock mostra a Jiren que a verdadeira força não vem do ódio, mas da honra e da determinação. Onde derruba Jiren para fora da arena. E meus amigos, agora chegamos no duelo final. Vegeta contra Bardock. Embora um pouco desgastado contra o Jiren, ainda mantém um poder imenso. E o Vegeta por outro lado se recuperou bastante do confronto contra Topo. Mas está limitado a sua forma de Super Saiyajin Blue Evolution. A diferença de poder entre os dois é Abissal. E Bardock demonstra o domínio claro sobre o Príncipe dos Saiyajins. E quando o Vegeta finalmente é reduzido a sua forma base, ele está à beira do colapso. Ele percebe que apesar de lutar pela sua família, sempre foi motivado por algo mais profundo. A presença de Kakaroto. A ideia de um mundo sem Goku é insuportável para ele. Vegeta sabe que não pode deixar Bardock vencer. Pois isso iria significar a perda de Goku para o Universo 12. E a paixão e determinação que brotam de seu coração são inigualáveis. E no momento de pura raiva, Vegeta ativa o Ego Superior. Um poder que ninguém imaginava que seria capaz de utilizar. Com o Seblante insano e a energia de um verdadeiro deus da destruição, ele começa a equilibrar a luta contra Bardock. E os golpes de Vegeta parecem quase divinos. E a arena treme com a magnitude da luta. As técnicas devastadoras e o poder imenso dos dois guerreiros criam ondas de choque que ameaçam desestabilizar o próprio espaço-tempo. E os anjos se concentram intensamente para proteger os outros universos e galáxias do colapso iminente. Enquanto os espectadores assistem em espanto a magnitude dessa batalha. Finalmente, após o confronto titânico que desafia todos os limites, Vegeta consegue superar o Bardock. E em um momento de pura força e habilidade, Vegeta dá o golpe final. Derrubando Bardock e garantindo sua vitória. E o príncipe dos Saiyajins, exausto e com o corpo coberto de feridas, olha para Bardock caído com um misto de alívio e tristeza. E a arena se acalma lentamente enquanto Vegeta se ergue. Triunfante, mas desgastado. E o universo 7 é declarado vencedor do torneio do poder. E Vegeta pela primeira vez, protagoniza uma vitória. Mas agora quem será que ele vai chamar para fazer parte do universo 7? E bom, já comenta aqui embaixo que eu trago a parte 3 dessa história. E mano, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque só assim eu vou estar podendo trazer a parte 3. E lembra de comentar pedindo a parte 3. E eu fico por aqui, e nos vemos no próximo vídeo.